Hoje eu vou te ensinar a como baixar qualquer vídeo do YouTube Isso mesmo, pessoal, eu vou te mostrar a forma correta de como tá baixando vídeos aqui do aplicativo Então já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora pra mais um tutorial Muita gente me perguntou em alguns vídeos passados como tá fazendo download aqui do YouTube E eu vou te mostrar a forma correta agora mesmo Pessoal, antes já deixa o gostei, se inscreva no canal e é claro, simbora pra mais um vídeo Galera, é o seguinte, deixa eu fechar aqui Você vai abrir o seu aplicativo do YouTube Olha, quando você abrir o aplicativo, agora não Você vai clicar aqui em você logo abaixo, tá? Vai aparecer o ícone da foto aí do seu canal, você clica em cima de você Depois é só você rolar aqui e procurar por downloads Você toca em downloads e clica nesses três pontinhos Clicando nesses três pontinhos, toca nas configurações E você vai desativar downloads inteligentes, beleza? Automaticamente fica baixando aí vídeos recomendados pelo Wi-Fi Você desativa essa função, olha Fazer o download automático de vídeos recomendados pelo Wi-Fi Desativa E tem como você escolher a qualidade do download do vídeo que você vai baixar Você tem a opção de escolher a qualidade ou sempre perguntar Dessa forma, toda vez que você for baixar um vídeo Vai perguntar a qualidade do vídeo que você quer, beleza? Então, vou deixar aqui mesmo em sempre perguntar, beleza? E depois que você desativar essa função de downloads inteligentes E escolher a qualidade, vai ficar na opção de vocês É só você abrir o aplicativo do YouTube Abre o app E em seguida, galera, é só pesquisar pelo vídeo que você quer baixar no caso Qualquer vídeo você pode pesquisar aqui na Lupinha também Vou selecionar esse vídeo aqui Pra mim tá baixando esse vídeo aqui Beleza? Olha E em seguida é só você rolar aqui pro lado, tá? Pro lado direito E procurar a função de download Você clica em download Vai começar a fazer o download, tá? Você escolhe a qualidade aí Vou escolher a média Selecionar a média Depois clicar em fazer o download Automaticamente, pessoal Esse download vai ficar aí, tá? Em downloads E aí é muito fácil você localizar onde esse vídeo vai ficar É só você voltar Olha Clica em início aqui do YouTube Toca em você Nesse ícone da sua foto E depois é só você rolar para baixo E clicar em downloads Automaticamente vai aparecer o vídeo que você baixou E galera É dessa forma que você baixa qualquer vídeo Aí do YouTube Pelo seu celular Mas é claro Pra você fazer download De qualquer vídeo do YouTube Você tem que assinar O YouTube Premium Isso mesmo Então Eu já assinei o YouTube Premium E é por isso que eu consigo fazer qualquer Download De qualquer vídeo Aqui dentro do YouTube Então Essa assinatura do YouTube Premium É super importante Só assim você vai conseguir baixar qualquer vídeo Aqui dentro Do YouTube Gostou? Se inscreva Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo